Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One E galera, mais uma notícia aqui dessa vez da Ubisoft The Division 2 Bom, dia 1º de março vai liberar o beta, vai ficar liberado até o dia 4 E tem novidades, a Ubisoft revelou alguns dos conteúdos abertos para essa demo pra galera Vou mostrar aqui o trailer, depois a gente fala um pouquinho E aí O que é isso? 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 O que é isso?